Olá, eu sou o Douglas Costa, professor de artes. Vocês já me acompanham pelo blog ou pelo Facebook e sabem que eu estou fazendo alguns vídeos com dicas para os professores de início de carreira ou aqueles que já estão há muito tempo na área. Todo mundo aqui já brincou com aquele jogo imagem em ação. Imagem em ação é um jogo que consiste em você se expressar através do desenho ou através dos gestos. Os jogadores tiram uma carta desse jogo e têm que representar as palavras que tem nesse jogo, seja por meio da mímica ou do grafismo. Então eu ganhei esse jogo um tempo atrás de uma colega e eu coloquei ele numa maletinha. Então ele é o meu trunfo em certos momentos. No caso desse jogo, eu trabalho com o ensino médio, porque os alunos conhecem as palavras. Para um aluno do ensino fundamental é meio complicado ele saber nome de livro, de filmes, de alguns objetos, porque ele não tem tanta experiência de vida. No entanto, eu fiz uma adaptação dele. Eu peguei algumas cartinhas e escrevi algumas palavras. Nesse caso, eu escrevi uma palavra só. Então, qual é a adaptação desse jogo? Eu fiz os dados. E aí com uma caixa de leite, Essa aqui é uma caixa de leite quadradinha, que eu cortei, fiz uma tampinha para fechar. Então você mede a base, vê a altura, risca, deixa uma tampa do mesmo tamanho para poder fechar. Enchi de jornal para ficar duro. Então quando se joga, ele não vai amassar. E aí eu coloquei aqui nele as palavras desenho, repetido três vezes, e a palavra mímica também repetido três vezes. Assim fica equilibrado. Três mímicas, três desenho. Então você divide a turma. Dividindo a turma, você tem duas equipes. Seja meninos ou meninas, turma da direita contra turma da esquerda, turma da frente contra turma de trás. Aí a divisão vai por conta de cada professor. Mas enfim, o representante daquela equipe vai lá na frente, jogou o dado, caiu mímica. Então ele tem que fazer a mímica da determinada palavra que tem aqui nessa caixinha, que eu também fiz aqui, coloquei numa caixinha de margarina. Vocês viram que eu gosto muito de caixinha, né? Ela me ajudou a organizar as minhas aulas e as minhas coisas. Então essa caixinha aqui tem aqui as palavras, que eu separei também por assuntos. Então eu fiz seis assuntos diferentes, relacionados a profissão, disciplinas escolares, cultura, esporte, lazer, animal, lugar e coisas e objetos. Vocês repararam aqui que tem cores? Pois bem. Então ele jogou o primeiro dado. Opa, caiu. Desenho. Profissão. Então eu sei que aqui é a cor vermelha, eu selecionei só palavras relacionadas a profissões. Então ele vai ter que representar essa profissão aqui, ó. Então ele vai ter que fazer o desenho representando essa profissão. Fala para os alunos, ó, é uma profissão. Que profissão é essa? Trinta segundos. O aluno foi lá, arriscou. Adivinhou? Ponto para ele. Não adivinhou? Ponto para a equipe adversária. E assim vai. Você faz uma aula divertida, bacana, onde os alunos vão ter empatia pelo professor, que eles vão se divertir, porque eles vão tirar esse estigma que arte é só desenho ou que arte é só estudar histórias e períodos artísticos e vão ver que arte também é uma forma de se divertir e de se expressar. Seja através do desenho, seja através da música. Desculpa, da mímica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, né, vocês podem confeccionar. São objetos simples de se fazer e aí vocês podem seguir essa minha dica de criar esses mesmos assuntos ou fazer assuntos que sejam do seu interesse. Pode envolver até a história da arte. Por que não? Mas de uma forma mais simples para você poder atingir muitas turmas, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Dessa forma, você pode trabalhar as primeiras semanas de aula com essa brincadeira. Por exemplo, na primeira semana de aula, você pode fazer uma apresentação sua, da disciplina, falar da importância da arte, falar sobre a arte nos processos seletivos, como acontece no vestibular. Você pode falar sobre os seus materiais que você vai usar em sala de aula, suas avaliações. Na segunda aula, você pode fazer uma análise do grafismo dos desenhos dos alunos ou pedir eles para fazer uma composição no caderno de desenho, confeccionar a arte para esse caderno. E na segunda e terceira semana, trabalhar essa brincadeira. Numa semana, você pode trabalhar só desenho, na outra semana, você pode trabalhar só mímica. E aí, você fazer um conteúdo único para todas as séries, que sobra tempo de planejamento para você planejar coisas específicas. Por exemplo, algumas redes de ensino municipais ou estaduais trabalham um projeto. E se você tiver que trabalhar algum projeto, você vai ter que ter um tempo para pensar a respeito dele. Então, esse mês que você não abordar um conteúdo específico, você vai ter tempo de adequar o seu planejamento anual, ou mensal, trimestral, qual seja, para abordar esses assuntos relativos ao projeto. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos que trabalham na área e, quando puder, eu faço mais. Então, até lá. Tchau!